Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia A rede social mudou completamente a vida do jornalista e apresentador de televisão Cid Moreira Ele já está aposentado há vários anos, é um jornalista da Velha Guarda, trabalhou na Globo por três décadas e foi um dos rostos mais conhecidos da televisão mundial Bem, o Cid Moreira enfrentou um grande problema há mais ou menos uns oito meses Seus filhos, os dois, um adotado e o outro biológico, ingressaram na justiça pedindo antecipação ao direito de herança Ele tem 94 anos de idade e é casado com a Fátima que foi acusada, entre outras coisas, de mantê-lo em cárcere, em total isolamento de maus tratos, de deixá-lo passando fome E claro que o Cid reagiu, e reagiu bem Começou a postar vídeos com maior frequência no Instagram, no Facebook, no Twitter e também no Youtube Utilizando-se de todas as redes sociais para relatar o seu cotidiano Para mostrar a realidade sobre o seu relacionamento com a Maria de Fátima, com sua esposa Com seus familiares, com seus amigos E nesse período, a gente acompanhou muita coisa interessante Seus exercícios físicos, o acompanhamento que é feito por profissionais especializados na área de fisioterapia O trabalho que ele realiza como locutor para rádios em todo o Brasil Também comerciais, onde ele coloca a sua voz para a televisão Ainda nos dias atuais, apesar dos 94 anos, ele mantém uma vida bastante produtiva Portanto, muito diferente daquilo que foi colocado pelos seus filhos E a gente percebe que tem uma coisa muito interessante É que quando a árvore dá frutos, as pessoas jogam pedras Inclusive familiares, inclusive filhos Que coisa lamentável é isso que a gente presencia De filhos que se voltam contra pais Que atacam as pessoas com acusações levianas Eu não estou aqui fazendo nenhuma defesa De ninguém, de quem quer que seja Eu estou aqui fazendo um relato Daquilo que acompanho nas redes sociais Que tenho acompanhado nas redes sociais Do grande apresentador de televisão E da sua rotina, do seu cotidiano Se houver alguma mentira disso tudo Essa responsabilidade é de quem está mentindo O que eu estou vendo é que existe ali um casal harmonioso Onde ela prepara junto com ele várias receitas De acordo com o que eu pude ver também São receitas do agrado do próprio Cid Moreira Mas esse relato, ele só tem valor para nós Aqui do nosso canal Exatamente para a gente perceber Da importância que são as redes sociais Na vida das pessoas Para que vocês, inclusive Que estão me assistindo agora Possam entender Que as redes sociais Elas relatam o nosso cotidiano E garantem a realidade dos fatos Quer dizer, se não fosse Essa investida do Cid Moreira Junto às redes sociais As suas postagens quase que cotidianas E aqui e acolá Existe algum intervalo mais prolongado Por conta da própria idade Por conta da própria disposição Ele coloca muito sobre esse fato De que já é um homem idoso Da dificuldade que ele tem De acordar todo dia motivado Para fazer determinadas coisas E aqui e acolá aparece Um intervalo na publicação dos vídeos Mas na grande maioria das vezes Na grande maioria dos dias Ele tem postado seus vídeos E tem nos relatado o seu cotidiano E mostrado essa relação harmoniosa Com a esposa e com os amigos Mas principalmente conosco Que o admiramos profundamente Nós internautas de todo o Brasil Que admiramos enormemente Este grande apresentador Este grande jornalista Eu que também sou jornalista E que fui durante muito tempo Um espectador do Jornal Nacional Sobre a maneira na época Do próprio Cid Moreira Já li muitos livros Sobre a trajetória dele O próprio livro que ele escreveu Chamado Boa Noite Então é isso pessoal Se você gostou deste vídeo Deixe o seu gostei Se inscreve no nosso canal Ative as notificações E vamos adiante Aqui Tony Rodrigues Além da Notícia E vamos adiante